Música Vou tirar foto agora na hora que a gente recordou, vou tirar foto bonito, pô Música 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 Cada um com as suas bebidas Eu podia até tentar acreditar nessa ilusão, não sei porquê, viajava errado Então o meu caminho me levava a acreditar que eu tava certo, que eu era esperto e coisa e tal Cara sinistro da zona sul, andando com um monte de santinha pra lá e pra cá Mas com você foi diferente, foi de primeira, quando eu te vi, até me faltam ar As oportunidades dessa vida Música Música É nóis Música Além do sol, do mar, onde eu possa te ter, te amar, o tempo vai ser maior, e ainda vou te levar pra outro lugar. Além do sol, do mar, onde eu possa te ter, te amar, o tempo vai ser maior. A CIDADE NO BRASIL Então, na verdade, a gente tem 26 anos de história, completo esse ano, mas os 20 anos são do primeiro disco que a gente lançou, até esse momento que a gente tá vivendo agora. É uma história longa, aonde a gente vai conquistar o passo a passo no país, obviamente, de uma mult pluralidade cultural. E o rock se manteve, através de muitas bandas podentonadas, fazendo a primeira somada da vida de muitas pessoas, é um momento muito especial. E a energia daqui em Porto Velho, aqui no Norte, aqui na Amazônia, a gente vai levar lá pro Rio de Janeiro, pra que a gente possa fazer uma igreja de espetáculo. E se que eu não se encerra, posteriormente, numa próxima oportunidade, a gente venha, novamente, aqui pra Porto Velho, apresentar pra vocês esse formato acústico também, é legal pra caralho. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, pelo festival, pelas mãos que tocaram. E agora, vamos botar uma família, levando essa fuma aí! E agora, vamos botar uma família, levando essa fuma aí, levando essa fuma aí, levando essa fuma aí. E agora, vamos botar uma família, levando essa fuma aí.